oi ninhos bora ficar derretido novamente pediram a parte 2 a parte 2 e aqui to eu porque amamos o maior sedutor do tiktok segundo o record é um sedutor oi amor, cheguei, cheguei oi amor o caramba, trouxe de bom e só um segundo, é deixa eu falar com você é, ta, ta, deixa eu botar as coisas aqui dois mil anos depois tá, como é que você ta, tudo bem? então eu trouxe aqui um todinho, porque talvez você fique com sede pera, um todinho amaciante talvez você fique com sede, eu trouxe aqui a batatinha porque eu sei que você gosta de comer essa batatinha caraca, eu trouxe batatinha num balde mano, batatinha e eu trouxe aqui também esse esse de roate, porque eu sei que depois da batatinha você gosta de comer algo doce e aí também eu trouxe aqui esse papel higiênico, que eu sei que as mulheres gostam, nessa fase elas ficam muito emotivas, daí quem sabe você precisa pra secar as lágrimas aaaah, ele trouxe pra mulher enxugar as lágrimas quando ele vê o tamanho da boneca que mulher que vai chorar se tiver o Mario como o amor da vida dela aí eu trouxe aqui uma farinha látia não sei porque, eu só trouxe e eu trouxe aqui uma maçã, porque eu acho que uma maçã com, pra você ficar saudável o que? entenda e inveja a lógica do Mario Junior TikTok, entenda e inveja ele leva todinho dentro de um litro de amaciante sabe aqueles litrão de amaciante um balde de batata um chocolate e uma maçã pra ela ficar saudável entenderam a lógica saudável dele? essa é a lógica saudável do Mario Junior TikTok pra você ficar saudável nossa sempre parece um resenhe né algumas coisas super fofas que as garotas falam pros garotos número 1 é quando vocês pedem a nossa ajuda pra qualquer coisa a gente fica pensando, caramba que maneiro ela tá pedindo ajuda pra mim tipo, pra mim tipo, óbvio que eu vou te ajudar qualquer coisa que você pedir número 2 é quando vocês meninos pedem um abraço pra gente tipo assim, do nada você chega e fala me dá um abraço é muito fofo e é sério, quando você pede isso eu tenho certeza que todo garoto fica com um sorriso enorme e é isso tchauzinho eu acho que ele percebeu que a zoeira tava comendo solta e parou de rir no final velho nossa eu adoro quando ele começa o vídeo assim velho você não recebeu ainda nenhuma mensagem de boa noite certo? ah, ele vai mandar uma mensagem de boa noite agora são quase sete e meia aqui mas vamos ver a mensagem de boa noite dele pra todo mundo mimir feliz lembra prestar atenção? nenhuma mensagem de boa noite certo? mas fica tranquilo eu acho engraçado essas olhadinhas que ele deve mas fica tranquilo eu vou fazer isso pra você boa noite seu dia amanhã seja incrível eu sei que ele vai ser espero que você durma com os anjos você é linda e eu te amo muito um beijo e manda mensagem amanhã tchau então passa teu whatsapp pra gente travar a mensagem amanhã oi cara se te ver eu to cedo posso sentar? não vou sentar nossa cara essa educação como é que você ta? tudo bem? então já tem alguém pro baile? caramba o cara já ta procurando outra mina pro baile ainda não? que estranho cara essa sobrancelha meio tipo estilo filipineto é meio estranho né velho não porque o filipineto usa mas é que é meio estranho mesmo sei lá que estranho não calma não é porque você é feia não nossa cara já vai chamando a mina de feia na lata assim não é porque você é feia não que tipo de sedutor é esse? a propósito eu te acho muito linda e eu vim aqui te perguntar porque eu já sabia que você não tinha ninguém pra levar pro baile que ninguém ia te levar pode te perguntar eu quero te perguntar aceita pro baile comigo? não sim? não né? cara eu falei que não te pega as oito que isso doido? pegar as oito sai fora bicho o cara é teimoso do inferno te pega as oito as ideias vei e ai gente foi um react dos famosos que reagiram ou fizeram qualquer tipo de comentário sobre o meu vídeo que viralizou na internet ele tem um jeitão do mascara não tem? a primeira pessoa foi o Whindersson Nunes e como vocês podem ver ele usou vários emojis pra demonstrar o que ele tava sentindo naquele exato momento que assistiu meu vídeo é sério Whindersson eu sou muito teu fã cara que lindo o Whindersson já o Felipe Neto opa o Felipe Neto vei eu não sei o que o Felipe Neto disse mas eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto vei eu não aguento mais concordar com ele assim isso é um errado viu gente não sabia é super errado Felipe Neto como sempre falando óbvio falando a verdade esse é o cara disse esse cara é a prova que ser hétero ou homo ou bi não é algo que alguém escolhe se fosse sinceramente acho que sobraria pouquíssimas mulheres héteros nesse mundo cara é sério que esse vídeo pegou tão mal eu juro por Deus eu fiz na maior inocência do mundo tipo assim eu acho que o povo ta odiando esses vídeos por causa da atuação do cara né e principalmente por ser do tiktok toda moda que viraliza no tiktok e sai pela internet sai por twitter não tipo assim twitter não twitter não porque o povo de lá é mais family friendly né agora facebook instagram e youtube cara a zoeira come solta e toda moda do tiktok que viraliza por essas redes sociais véi o povo simplesmente cria um ódio inexplicável acho que é esse o motivo dele ta recebendo tanto hits já a bruna marquezinha caraca até a ex do neymar comentou ela acabou respondendo esse tweet do Felipe Neto e ela disse o seguinte nessas horas que eu quase me arrependo de ter feito vídeo falando de empatia porque pqp difícil amanhã ficou pistola hein hein bruno eu realmente gostaria que você entrasse aqui no meu perfil de tiktok e entendesse meu público alvo e entendesse meu conteúdo e não só pegar apenas um vídeo que você viu no twitter porque eu tenho quase certeza que você mudaria de ideia sabe eu amo essa marx agora entra no perfil do cara e aprende a ser romântico cara o mais da hora dele é que ele leva tipo as críticas tudo numa boa né a zoeira tudo numa boa ai bruno mars alemão ai moto quem são aquelas duas gêmeas ali gêmeas? meu deus o cara canta todo mundo véi até as gêmeas não interessa pra você palhaço vamo nessa humm a carinha que ele chega oi tudo bem? oi prazer mario júnior mario júnior tiktok é você? eu tenho afim de sair sábado? não sim? não vamo nessa cara eu falei que não véi cara insistente nossa véi lucas angel e izi mario no mesmo vídeo hein o lucas angel fez um dueto com o izi mario não e ai você tinha que ver porque esse filme tem uma oi é neticia né não lucas primeiro período história não já formei tudo bem? não é você é novo aqui na cidade não é? é onde você é? BH Rio de Janeiro? ah legal não BH é um B e um H Belo Horizonte é espero te ver mais vezes por aqui os corredores é é então tá eu to meio que atrasado pra aula então a gente se não sem problema pode ir tá bom que que foi isso? o cara copiou o Diego Defante na lata ladrão quer saber é eu tava pensando aqui se você não gostaria de depois da aula e sair pra tomar um café ou ir no cinema fazer alguma coisa não não é eu te espero depois da aula então pode ser você não me ouviu? eu falei não tchau você é sem noção? não não essa não cancela minha internet agora por favor aí eu botei um jarakim no alto é ele meninas aí eu botei um jarakim no alto vento azul oi é leticia né primeiro período história não tudo bem é você é novo aqui na cidade não é? não moro aqui há muito tempão então você é? sou do rio mas por que? quem é você? ah legal é bom te ver espero te ver mais pena que eu não posso dizer o mesmo que eu tava conversando com meu amigo tu chegou aqui do nada então tá é eu to meio que atrasado pra aula então desculpa mas p**** paguei p**** 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 quer saber eu tava pensando aqui se você não gostaria de depois da aula e sair pra tomar um café ou ir ao cinema ou fazer alguma coisa eu não te conheço ou não sei o que você rala mas tipo o TheFund é incrível velho então essa é a casa vamo nessa o cara já ta dentro da casa e falando essa é a casa caramba nervosão é? oi 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 meu deus nossa você ta maravilhosa é obrigado o cara fala que a mina ta linda e agradece a ele mesmo o amor próprio é tudo isso é pra você eu peguei num quintal perto de casa ahhh roubando flores danadinho hã? ladrão é assim que ela gosta garoto boa bandidão que elas gostam velho igual eu não sabia exatamente qual você gostava eu não trouxe essa gostou? não então pronta pro bairro vamo nessa eeeh lavar pro bairro e rebolar então leticia cara ele é apaixonado numa leticia velho as leticias do brasil estão estão salvas no amor velho é sério eles tem o melhor milkshake da cidade puxa salve licença eu vou querer um milkshake de chocolate por favor e pra essa linda moça um de morango? não e um de morango pra ela obrigado viu o cara parece que já ta interessado na atendente velho é o jeito que ele olha pra ela se a gente namora? não ainda não olha danado o que? eu só falei a verdade mas então é me conta mais sobre você quem é você? legal ué nossa a menina mal começou a falar o que é legal ué eu sou um garoto da cidade grande garoto de 25 anos de idade viu da cidade grande que eu acho que eu acabei de me apaixonar como é que você não se apaixona leticia? marca a leticia manda esse vídeo pra leticia vamos ver a reação da leticia